Música Salve parceira, to começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top aqui pro canal Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo, tamo junto Mano, hoje o videozinho é da nova regulagem que eu fiz no Saveiro Pra quem não sabe, assistiu o último video Eu comprei uma usina e um crossover, então eu refiz a regulagem Dei uma carga na bateria, então mano, deu outro grave E fiquem com o video aí pra vocês verem o tanto que tá batendo O ângulo infelizmente não ficou tão bom da câmera Porque no meu porta-modo eu pego o suporte da câmera No porta-modo tá meio assim, né? Porque depois que eu coloquei um parafuso e tal Depois que eu prendi ele, comei assim Então vou dar um jeito nisso essa semana pra ver se vai dar certo, certinho, né? E eu mostro tudo pra vocês, tudo certinho Tentar pegar um melhor ângulo pra vocês Comprar um suportezinho top Essa câmera aqui, infelizmente, tamo passando muita raiva Que ela do nada para de gravar Os arquivos tão todos corrompendo Então vamos ver o que a gente faz direitinho Se Deus quiser eu quero pegar outra câmera melhorzinha, né? Então vamos ver De acordo com o tempo aí, a gente vai crescendo e evoluindo Então já vai me apoiando aí daquele modelo Igual vocês sempre fazem E tamo junto rapaz Espero que vocês curtam em regulagem Essa câmera tem estabilizador demais Estabilizador de tudo E ela conseguiu captar tudo Tipo assim Tremendo pra caramba, entendeu? Tipo assim Algumas partes pra vocês verem Tanto que o grave tá top, rapaz Disparei alguns alarmes também no vídeo Então, naquele modelo Deixa a história do dedo no like aí Se inscreve no canal E vídeo todo dia essa semana Vou tentar postar Se essa câmera não der pau comigo, rapaziada Se eu não postar, infelizmente Vocês me desculpem Mas eu vou tentar de toda forma possível Música 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 Mais uma vez sem limites eu sou Coração tão bonito sem dor Que ia ficar em casa mais muito Música 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 Que parada louca você em cima de mim Tá sentando com pouca roupa toda louca E eu aqui bebendo tem horas Deixa a onda bater O corpo esquentar Veja minha boca sem pressa de terminar Deixa a onda bater A noite virá Que hoje o dia acaba Só quando a gente Música Da história de um menino Portado da favela Música 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 Se pode esperar tudo, menos isso que cê tá pensando agora É como um beijo com gosto de vodka Quem aprende cedo com o dinamotica Tem como maior medo a continuar metodica É que tem só Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu sou da favela, ela é lá do Parkway Eu sou da favela, ela é nas ruas do Dubai Eu não corri na quebra, ela é nas aulas de inglês Mas quando eu tô com... Deixa o maluqueiro aqui falar No seu ouvido o que você quer ouvir Eu sou da favela, ela é nas ruas do Dubai Eu sou da favela, ela é nas ruas do Dubai A vida é pra gente viver E a sua mansão... Eletrobitos, variedades 2.019 Eletrobitos... Não tem concentrado, não tem concentrado, a genteunera vem só atentar mais é esoterno Não tem concentrado, não tem concentrado, não tem consulting Se concentra de 0 via, treba de montinha, vai Se concentra e seita, são serginas O que você não fez aí, filho? Sabe que você não vai me entrar. E por que não? Eu gosto da música dessa nova giração. E por que não? Eu gosto da música dessa nova giração. E por que não? Eu gosto da música dessa nova giração. E por que não? Eu gosto da música dessa nova giração. E por que não? Não sei se eu tô. E eu gosto da música dessa nova giração. Eu sei que é um negócio. Deixei. Beleza, o patente do meu tachico tá muito novo, gente! A CIDADE NO BRASIL Tá comigo então se liga nas ideias Não se apega, não se apega, não se apega, não se apega Com ninguém altamente quer o Inter vai ficar pelada Não precisa de muita roupa que cê vai ficar pelo Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca na minha Bota a calcinha de lado, eu vou soltar na boceta Pega! Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e tamo junto Tô gravando esse negócio aqui pela terceira vez Mas agora deu certo, se Deus quiser vai dar certo Naquele modelo é nóis, é tos, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! 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 Tchau!